O deputado estadual Júlio Garcia entregou moções de aplauso a dois profissionais da imprensa que atuam em Brusque. O radialista Saulo Tavares e o colunista André Grou se destacam na atividade de comunicação do município. Amigos e colegas de profissão acompanharam o ato de entrega da homenagem. Com 15 anos de idade, Tavares começou como sonoplasta na rádio Araguaia e três anos depois foi promovido a locutor comercial. Ao longo dos anos, o radialista construiu uma carreira de sucesso, comandando vários programas e permanece até hoje na mesma emissora. Já são 60 anos de atuação na rádio. Eu fico emocionado porque o rádio, um veículo de comunicação que hoje divide, né, divide território com muitos meios de comunicação, e o rádio ainda continua soberano, continua sendo emocional e continua sendo ternura. Então, eu fico muito feliz em meu nome, em nome da radiofonia, principalmente catarinense, é claro, especificamente Brusque, a cidade onde eu moro. É como aquela música do Nelson Cavaquinho, né, me dê flores em vida, me dê flores em vida. Então, é muito importante. Já o colunista André Grohl começou a atuar no jornal O Município de Brusque há 10 anos, como operador de telemarketing para a venda de assinaturas. Ao mesmo tempo, passou a colaborar em sessões do jornal, como a página do leitor e o correio infantil. Na época, tinha 17 anos. Logo, ele ganhou espaço para uma coluna social que valoriza as boas iniciativas da comunidade. Pouco tempo depois, a coluna ganhou a assinatura do comunicador. Grohl também atua nas redes sociais e criou em São Paulo uma agência especializada em relacionamento, marketing e gestão de crise. O Saulo, que estava comigo durante a homenagem, o Saulo Tavares, grande radialista de Brusque, é uma pessoa que eu acompanhava quando criança, na casa da minha avó, e sempre achei o trabalho dele fantástico. Depois, eu comecei a trabalhar no jornal, então, não imaginava que hoje podia ter essa oportunidade de estar do lado dele, ao lado do deputado Júlio Garcia também, sendo homenageados pela mesma razão. O deputado Júlio Garcia destacou a importância dos dois profissionais na imprensa de Brusque. São duas pessoas que fazem a história da imprensa e da comunicação no município de Brusque, cada um num segmento, mas são pessoas muito importantes. E essas homenagens que a Assembleia presta, muito embora sejam homenagens muito singelas, elas têm relevância na medida em que reconhecem aqueles que trabalham em favor da população, cada um no seu segmento. E a comunicação é fundamental.